Olá Orquidófilos, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre estrutura de um orquidário. Por que isso? Porque eu montei já três estruturas, estou na verdade montando agora a terceira, quero mostrar para vocês a estrutura principal, porque eu acabei fazendo de uma maneira que fosse bem econômica por área. Tem muita gente que tem chacra, que tem espaço, tem um bom quintal e acredito que essa seja uma ideia bem aproveitada que possa servir para muita gente. Então o meu primeiro viveiro, que já tem 12 anos, está ainda de pé e está desativado já faz um bom tempo e eu vou desmontá-lo essa semana. Então eu tenho que aproveitar e gravar esse vídeo, porque logo ele não irá mais existir. Vamos lá dar uma olhadinha nele. Quando eu montei ele, não haviam árvores nesse local. Então o local ideal, na minha opinião, de um orquidário é no local onde bata o máximo possível de sol. E aí você controla o sol com sombrite. Nada de montar orquidário em lugar escuro, ligar totalmente sombreado, porque você vai limitar muito as suas opções de plantas. Então esse aqui é o meu orquidário, ele tem aqui cerca de quase 4 metros. Eu estava para me mudar no sítio, a minha casa estava pronta e eu tinha uma semana para ver o que eu ia fazer com as plantas. Então eu fiz o seguinte, eu enterrei, eu comprei 4 dessas peças de eucalipto tratado, 4 não, perdão, 8 dessas peças de eucalipto tratado. Elas têm cerca de 3 metros. E eu coloquei 4 ali, 1, 2, 3 e 4 lá no final. Então esse viveiro aqui tem 12 metros quadrados, porque ele tem 4 por 12, não, mais né? Então é 4 vezes 12, 48 metros quadrados, quase 50 metros quadrados, olha que maravilha. E ele também não era só viveiro de orquídea, né? Eu deixava minhas plantas aqui nessa bancada, só que eu também fazia mudas de árvores para o sítio, algumas das quais fizeram com que esse viveiro virasse uma floresta agora. Então esses postes de eucalipto eu pago bem barato, eu acho que eles bem em conta, eu compro eles numa loja chamada Armazém do Eucalipto, fica em Vargem Grande Paulista. Aqui na minha cidade eles chegam a custar o triplo, tá? Então eu prefiro ir até Vargem Grande, buscar eles ali e trazer para cá porque vale a pena. Então, ele está aqui há 12 anos. E aí eu simplesmente joguei o sombrite por cima, costurei ele aqui e fiz um túnel. E aqui era pasto, eu coloquei minhas plantas no chão, fiz a minha mudança, com o tempo fui fazendo prateleiras, fui fazendo bancadas e subindo as plantas. Essa bancada aqui eu fiz de uma tela chamada Mangueirão, a vantagem dela é que ela é plana, tá? Ficou bem bacana e vamos dizer, porque para a gente fazer bancadas longas, grandes, o material ia sair caro. Então eu fiz aqui usando vergalhão e essa Mangueirão. O vergalhão eu não indico, tá? Não indico, eu prefiro esse perfil T, porque ele realmente deforma bem menos que o vergalhão. Mas deu tudo certo aqui. Vou mostrar para vocês por fora. Esses postes estão semi-enterrados, tá? Tem pouquinho ali dentro, pouquinho mesmo. E eles estão presos principalmente por isso aqui, ó. Isso aqui é o que segura o viver. Isso aqui é um arame de esticar cerca, que eu também não indico. Ele é muito resistente, mas trabalhar com ele é um horror, porque ele é muito duro. E esse aqui é uma catraca de esticar cerca, tá? Então esse aqui sim, está com cimento, está chumbado, mas tem um meio metro aí, não tem muita coisa não, tá? E deve ter outro por ali. Ó, outro ali. Alguns que acabaram desmontando. Esse aqui, por exemplo, esse aqui abriu um racho aqui e acabou saindo. O arame está aqui, ó. Mas também 12 anos, sem manutenção, a catraquinha ali, ó. Né? Então, sem manutenção, a coisa vai desmontando mesmo. Mas o outro está aqui, ó. Está firme e forte, segurando o viveiro. Então, essa semana eu vou retirar essa cerca aqui. Vou retirar o sombrite, começar a desmontá-lo, porque eu vou usar todas essas peças de eucalipto tratado para fazer bancada no meu novo viveiro, que eu vou mostrar para vocês agora. Impressionante o tamanho das árvores. Impressionante. Aqui não tinha nada, ó. Mesmo essa aqui, ó. Isso aqui eu peguei semente no mato, esse anjico. Está gigante, está lindão. Esse aqui é o viveiro no qual eu faço praticamente todos os vídeos, né? É o meu viveiro. Quando eu resolvi trabalhar com orquídea, fazer o viveiro comercial, eu construí esse aqui. E ele é construído igualzinho, tá? Está lá a catraquinha, o postinho. Só que eu coloquei cabo de aço, porque realmente trabalhar com aquele arame é muito ruim. Apesar que ele usa também esse arame. Aqui, ó, cabo de aço. E o meu viveiro. Esse viveiro aqui, ele tem 400 metros quadrados. Ele tem 20 de lado e 20 ali também. Não tem plástico, é só tela de sombreamento, tá? E ali é o arame de esticar cerca. Aí ele que está segurando todo o viveiro. Esse viveiro está de pé há quase 10 anos, né? Essa cerquinha que eu ponho aqui é só para os cachorros não fazerem buraco. Porque sem ela, o cachorro vem, faz buraco, entra, fica tudo esburacado. E aí entra de tudo aí, né? A gente tem que ficar costurando, não dá muito certo. Então, aqui estamos. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes da construção. Não está concretado aqui. Ele tem enterrado uns 40 centímetros. Quem segura são aqueles... As catracas lá com o pauzinho lá fora, tá? Ali em cima eu coloquei uma garrafa pet. Para o sombrito não ficar roçando e não rasgar. Então, se viver aqui, já está completando quase 10 anos e está em terasso. Bancada é outra conversa. Qualquer dia eu mostro porque aqui acho que eu tenho quatro tipos de bancada. Três ou quatro tipos. E eu vou mostrar para vocês. Em outra oportunidade. Inclusive, porque depois de 2020, 2021, o preço do ferro subiu bastante. E eu vou fazer outro tipo de bancada dando certo. E eu faço um vídeo e mostro para vocês. E aqui está. Aqui estou fazendo a extensão do viveiro. Então, o meu viveiro termina ali. Deixa eu mostrar para vocês ali. Está vendo o cantinho dele? Tem essa pedrinha aqui que vai ficar dentro do viveiro. Agora, antes ela ficava encostada. Agora ela vai ficar no centro do viveiro. Então, aqui eu fiz algumas mudanças. Eu usei um pau um pouquinho mais calibroso. Então, essa madeira aqui é mais grossa. E eu enterrei ele um metro. E cimentei ele. Por quê? Porque eu não queria fazer aqueles tirantes igual desse aqui, né? Então, os tirantes aqui segurando. Ocupam um pouco de espaço na lateral. E esse viveiro, ele vai quase encostar na cerca. Então, eu não queria fazer isso. E eu optei por fazer esse tipo de construção. E aqui, em vez de o arame de esticar a cerca, eu tenho um cabo de aço. Cabo na medida... Acho que é 3,32 ou 5,32. Agora eu não me lembro. Mas, enfim. Está aí os cabos. Nesse viveiro aqui, só falta o sombrite. Colocando o sombrite, ele está pronto. Então, vejam. É muito simples. Esse aqui vai ter um pouquinho menos de 400 metros quadrados. Então, veja que de madeira aqui, que eu gastei esse mês, tá? Que foram 13 postes. Não chegou... Acho que foram uns 900 e alguma coisa reais aí. É pouco. Não é muito, tá? Cabo de aço também. Já foi mais uma cacetada aí. Foi, acho que, uns 600 reais. Com todas as pecinhas, os clipes, as sapatas. Cimento, felizmente, eu tinha. Areia, eu tinha pedra aqui no sítio. E comprei só dois sacos de cimento. E concretei tudo, tá? Fiz um concreto bem forte. Porque eu não quero que ninguém se mexa aqui com o vento. A gente está numa região que é alta. E venta muito aqui. Bom, não sei se vocês repararam. Mas tem uma árvore aqui. E eu optei por deixar esta árvore dentro do viveiro. E eu acredito que vai me dar um pouco de duda de cabeça. Mas não dá. Não dá. Eu gosto muito desse tipo de árvore. Árvore espécie brasileira, nativa. Nasceu aqui. Eu já tinha passado a máquina aqui há alguns anos. Já pensando no viveiro. Está vendo que está rebaixado ali. Mas nasceu. E vai dar trabalho. Porque eu vou ter que amarrar ela, né? Porque quando ventar, provavelmente ela vai balançar e vai me estragar o sombrite. Então eu vou ancorar ela. Mas ela vai ficar. E eu vou encher ela de orquídea. Vai ficar bonito. Outra coisa. Sobraram estes dois cactos nativos também. Não tenho a identificação deles. Mas estão muito bonitos. Esse aqui já passa dos três metros. Esse aqui dois metros e meio. E eu também optei por salvá-los. Mas eles não vão poder ficar aqui. Eu vou ter que remover e colocar em outro lugar. Mas olha que interessante. Qualquer folhinha encostou no chão, ele já brota. Então eu sei que ele vai sobreviver. E ele dá um fruto gostoso, viu? Parece uma pitainha. Olha lá que bonito. Percebam o sol que está batendo aqui. Então como eu falei no início, um local bom para cultivar orquídea é um local onde bate sol o dia inteiro. Aqui o sol nasce e já está batendo sol dentro desse espaço. E aí a gente controla com sombrite. É um local que pega muita sombra. Às vezes a gente cria uma dificuldade aí no cultivo. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, podem fazer. Escrevam aí. Que eu vou ter o prazer de responder e ajudar em qualquer situação. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.